Fala galera tudo bem com vocês eu sou o Mike galera seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal e galera como vocês podem ver a thumbnail aí hoje eu vou passar um método aí de como você ganhar aí 900 de XP aí nas missões mano do do modo livre entendeu duas missões aqui galera a gente vai fazer apenas duas e vamos ganhar aí na casa dos 900 de XP fora as que o beleza e esse método aqui é bem simples assim a galera tá um pouco enjoada de fazer a última missão lá da história né mano eu falei pô preciso achar um método de ganhar XP no modo livre né mano tem missões também aí para dar uma variada no cardápio aí galera para vocês para não ficar aquela coisa chata entendeu então galera não tem segredo vocês vão ter que vir nessa localização que eu vou passar aqui vocês só vão aceitar preste muita atenção a missão desse cara aqui que ele vai dar tocaia né ou ou qualquer outra calma aí vocês só vão aceitar duas beleza vocês vão ter que se deslocar para é para essa região aqui ó beleza essa é a missão esse é o carro tá vendo esse é o malucão aí que vocês vão para a missão beleza essa é a missão a tocaia que vão ter que aceitar que ele dá mais viu tocaia e qualquer outra a salto ao carruagem essas são as duas tá ele vai dar ataque a players também na sessão mas não aceitem a mais que eu não consigo é ele me deu outro tipo de missão vocês trocam de sessão que ele vai trocar a missão também então vocês vão trocar de sessão até achar essas duas únicas aí que vão repetir com ele beleza como vocês viram já cheguei aqui na carruagem né roubei beleza ó se como vocês viram deu 10 minutos galera entendeu então ela é muito rápida 10 minutos aí a gente já vai já vai partir para a localização chegamos aqui galera aqui que está o ponto chave você chegou aqui você não vai para o ponto amarelo beleza você espera aqui fique aqui que aqui está o macete beleza você vai ter que esperar os 10 minutos passar galera entendeu você sabe que todo o ganho de cisp leva tempo e o macete que dá mais é o tempo você tem que esperar entendeu você só vai entregar a carruagem galera quando começar os 30 segundos finais da missão se liga ó deu 30 aí você parte quando ficou vermelho beleza é simples são 10 minutos aí você vai ter que esperar 10 minutos beleza galera se liga só agora passamos aqui ó 16 17 de dinheiro e 391 de xp galera é uma boa quantia entendeu então a gente vai para a próxima missão aí na próxima vocês vão se deslocar para cá ó para a estação essa estação aqui ó o alassa state vale se esteja e você vai falar com esse mano aqui e aqui você só vai aceitar a missão também tem missões específicas para aceitar só que essa que dá um tempo a mais entendeu ela dá 20 minutos somando as duas missões vocês vão ganhar esses 900 aí em 30 minutos beleza porque uma missão é 10 minutos e a outra vai dar 20 essa da vinte se chama recuperação você só vai aceitar se for recuperação se ele der a missão de reabastecimento aceitam também mas se ele der outra missão é só trocar de sessão que ele vai trocar de missão beleza tão explicado e o bom dessas missões aqui galera que eu acho na minha opinião que você consegue esperar o tempo passar de boa porque porque quando você chega no ponto antes do ponto amarelo ali beleza antes de você chegar no ponto os players não podem mais te acertar entendeu é como se você ficasse passivo entendeu eu já tô roubando aqui a segunda como vocês podem ver o tempo ali deu 20 minutos então a primeira missão é 10 minutos a segunda é 20 totalizando 30 minutos aí 30 minutos aí para esse ganho aí de 900 de XP beleza como vocês puderam ver na missão passada ela deu aí na casa dos 391 de XP porque que ela deu essa quantia porque vocês ficou até os 30 segundos finais é só assim se você quiser testar o método é essa missão e fazer ela pegou a carruagem já entregou antes dos 30 segundos você não vai ganhar essa mesma quantia beleza então isso aí é um é um método né cara é muita gente não sabe alguns já sabem entendeu e se você conhece outra missão que dá bastante XP usando esse método deixa aí nos comentários galera porque eu refiz várias vezes com eles e essas são as melhores aí beleza que é uma de 10 minutos e a outra de 20 totalizando 30 minutos aí entendeu é durante uma hora aí vocês vão ganhar na casa dos 1800 de XP é fora as que o beleza chegando aqui ó aquele mesmo esquema você tá perto do ponto os players não pode te acertar mais mano é como se eles tivessem passivos se você ver no mapa aí né e é muito simples você vai repetir o processo que você fez na primeira missão ali mano entendeu então esse é mais um método aí que eu tô trazendo para vocês porque eu percebi que a galera que é o par a galera que a XP entendeu só que alguns métodos aí já estão meio que enjoado então você pode mesclar e fazer aquele método da última missão da história né matem todos ou esse método aqui também mano que dá uma variada aí no ambiente tá pessoal beleza ó missão concluída carreta entregue vamos agora para o total aí de quanto foi o nosso XP e passamos aqui e se liga 24 de ouro 24 reais e 548 estamos juntos galera totalizando em 900 de XP para vocês em apenas duas missões em 30 minutos beleza então galera esse é o vídeo de hoje eu espero que eu tenha ajudado a vocês aí uma nova maneira aí de ganhar XP e se você não é inscrito mano se inscreva aí fortalece o canal venha fazer parte aí da família mike já deixa seu like tamo junto valeu falou e até a próxima aí galera